Oi, tudo bem? Meu nome é Antônio Tabet, também conhecido como Kibe por alguns. Eu sou do canal Porta dos Fundos e do canal My News. Eu estou aqui hoje entrevistando o maior YouTuber do Brasil e agora talvez um dos maiores boxers do Brasil também, o Whindersson Nunes. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Como é que você está? Bom, sempre bom te ver. Nosso vídeo fez sucesso, hein, cara? Muito bom. Do Peçanha. Você aguentou o tapa do Peçanha ali tranquilamente? Um tapa, não. Alguns. Alguns tapinhas, né? É, quando você aguentou aquele tapa, eu falei assim, esse cara vai longe no boxe. Se tu quiser, eu posso fazer o Wesley Safadão aqui e dar uma volta para conhecer as piadas aqui no Rio de Janeiro. Um cara, um garoto do interior do Piauí abriu um canal no YouTube e virou o maior YouTuber do Brasil. Todo mundo que faz sucesso vem de cidades pequenas, então todo mundo que é de São Paulo tem que ir para as cidades. Por isso que o Porchat estava em São Paulo, foi para o Rio, que é uma cidade menor, e aí o Porta já deu aquela... Por que você acha que você fez sucesso, você virou esse cara? O que você tem? Está aqui o Vagazóide, um amigo meu que foi um cara que eu me inspirei para começar a fazer os vídeos, e aí eu fazia vídeos muito parecidos com os dele, e aí não dava muito certo. Ou seja, saindo daqui, você vai assinar aquele cheque gordo. Não deu certo para mim também. Aí eu entendi, poxa, não, não tem nada a ver, tipo, a galera não quer outro Vagazóide. Aí você falou, eu vou ser eu mesmo. É, eu vou ser eu mesmo, a partir de hoje eu vou ser eu mesmo. Então quando eu comecei a ser eu mesmo, segui isso a vida inteira e tem dado certo. E você ser você mesmo, você se publicar é algo que você só conseguiria fazer no YouTube, né? Tive muita sorte que na época que eu comecei a ser criativo, tinha o YouTube para eu colocar as minhas coisas. Eu assistia coisas diferentes e entendi o mundo de outra forma também. E as pessoas se encorajam, né, quando vêem esses exemplos, assim como você vê os exemplos ali, tem muita gente que vê você. Você está com o YouTube Originals no ar, né? Primeiro do Brasil, que você continua sendo você mesmo, mas é você mesmo fazendo outras coisas. Como é que foi essa produção, cara? Foi uma ideia até de última hora, para falar a verdade. A gente estava falando sobre o Originals e eu assistia, olhando, né, na internet, procurando conteúdo de pessoas que estavam fazendo. Eu sempre fiquei muito ligado, quais são os canais que estão funcionando, o que que eles fazem, sabe? Assistir um pouco, acompanhar, a gente aprende também, né? Vi que a galera estava fazendo Originals pelo mundo, aí eu, poxa, que massa, que legal. E aí eu estava indo fazer uma turnê mundial de shows. Nunca se sabe se você repete uma turnê mundial na sua vida. Pode ser um momento, pode ser uma... Por que não deixar isso tudo registrado? Eu pensei, acho que mais no registro do que... E do jeito que a gente está, a gente não sabe até nem até quando vai ter mundo, né? É, então... Então vamos aproveitar enquanto está aí. É, exatamente. E aí eu lancei essa ideia e eles pensaram e correram, porque, tipo, não tinha muito tempo, não é assim de uma hora para outra que se faz uma produção com gente rodando o mundo, indo para o Japão, não é assim que acontece, calma. Mas aí deu certo e foi muito bom. Você sabe que a gente vai fazer também o nosso, no Porta? Sim, exatamente, eu já fiquei sabendo, hein? Todo ator novo do Porta que a gente traz, ele, depois de um tempo, acaba saindo para fazer algum programa merda no Multishow. Então a gente vai descobrir quem é o próximo. O momento que você mais gostou dessa tua turnê mundial e qual foi o pior perrengue? No Japão pode ser o melhor e o maior perrengue, pode ser no Japão também. Foi a primeira vez que eu subi no tatame para poder lutar sumô. Foi emocionante. Gostei. A gente separou uns comentários aqui. Bom, bom. E tem vários comentários legais, mas eu queria destacar um, que eu acho que é o mais legal de todos, que é esse aqui, ó. É da Mari Almeida. Isso aqui é genial, não é? Fico feliz por ela ter gostado. Me compadeço aí do... Olha, ô Mari, que bom que você riu. É um sentimento diferente. É. Agora, se eu puder te dar uma dica, tenta não dever o agiota. É porque eu acho que é o mais perigoso desse aí tudo. É, o perigoso. Mas, você fez a vida da Mari melhor. Por meia horinha, a Mari esqueceu do agiota. Vale uma turnê mundial, não vale, para ajudar a Mari? Vale, foi muito bom, cara. O Whindersson Nunes, o maior YouTuber do Brasil, agora no YouTube Originals. E vão lá, assistam. E vai ter porta dos fundos também. Vai ter muita coisa legal no Originals. Aí você vai ver o seu YouTuber, ou seus YouTubers favoritos fazendo aquelas coisas que você não está acostumado a vê-los fazer no canal deles. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado, cara. Mais uma vez, em todo encontro nosso, rola boas conversas. Boas conversas.